Eu fui fazer um curso de massagem tântrica. Eu queria fazer um curso de massagem tântrica. E é com punhetinha? É, com tudo. Só que entenda o seguinte... Um curso onde você ia fazer a massagem? Eu ia aprender a fazer para a Flávia. Exclusivamente para a Flávia. Eu não quero ser um massagista tântrico. Uma menina que eu conheço, que dá o curso. Eu falei quanto é o curso. Combinamos, ela é um amorzinho de menino, uma gracinha. Ela falou, é tanto, eu vou na sua casa fazer, levo uma modelo. Eu falei, modelo? Aí começou a complicar para mim, porque eu sou um homem do bem. Eu falei, não vai trazer uma modelo aqui em casa? Mas eu queria fazer uma surpresa para a Flávia. Chegar sabendo fazer. Eu falei, será que eu topo? Ela falou, mas tem que ter modelo, porque senão como é que eu vou te ensinar? Eu falei, tá bom. Aqueles bonecos de hospital que você coloca. Você faz a respiração no boneco de plástico. Acabou a minha noite. Eu combinei para o dia seguinte, à noite, eu sou muito careta. Eu ficava, cara, amanhã vem uma modelo aqui em casa. E eu vou passar a mão nessa modelo. Como é que depois eu vou explicar isso para a Flávia? Posso te falar uma coisa? Eu acho a tua preocupação muito genuína. E eu não... Casado, eu não tocaria na modelo. Pois é. Eu sou careta nesse ponto também. Você está falando com uma pessoa que é muito parecida contigo. E aí... Minha mulher, inclusive, se soubesse que eu fiz uma massagem, ela ia acabar o relacionamento. Pois é. Mas era engraçado o que eu estava fazendo pela Flávia. Porque eu queria aprender, obviamente, para fazer nela. Mas mesmo assim, bro. É. Não, olha, mas que dilema. A mesma coisa que você falar o seguinte. Sim, eu te traí 12 vezes, mas porque eu queria aprender. Eu usava isso lá atrás, Emiliano, que eu falava que eu tinha uma amante experiente, que não era nem uma amante, era professora. E está vendo? Mas enfim, no dia seguinte eu tenso, comprei a ideia, falei, vou fazer e vou ser profissional de dividir as coisas e tal. A menina diz para mim que vai atrasar 15 minutos. Ela falou, mas a modelo está chegando. Eu falei, cara, toca o interfone e o porteiro me avisa, fala assim, olha, Ivanir está aqui embaixo. Ivanir? Eu falei, não está, né? Ivanir? Eu falei, não. Ivanir? Aí ele falou, posso mandar subir? Eu falei, pô, manda Ivanir subir. Claro. Ivanir sobe. Eu abro a porta, pô. Ivanir tem a minha idade, só que judiada pela vida. Entendi. Entendeu? Não ia ser um problema nenhum para... A vida cobrou muito da Ivanir. Aí eu... Ela já foi modelo de diversas atividades. Chamar de modelo é de uma assim... É de uma pachorra, sabe? Que absurda. Aí eu fiquei muito tranquilo de ser Ivanir. Fiz o curso com o Ivanir da Itália. Você passou a mão numa mulher, calma, era Ivanir. Ivanir. Entendeu? Tanto é, cara, e tem a única coisa que parece uma comédia. E era Ivanir mesmo. Aí eu sei que... Era Ivanir. Eu sei que eu vou inventar uma história e vou contar isso no palco um dia, sobre todo o processo, como é que foi. Tem uma única coisa que me motivou a criar esse texto depois. Texto depois o quê? O texto da Ivanir? Que eu vou criar, que eu não criei ainda. Ah, tá. Que eu sei que eu vou criar e vou contar essa história no palco. Certo? Ela vai virar uma história. Isso já é meio engraçado. É bem engraçado. Tem vários pontos aí. Só que você também, como Maurício, você já imaginou que a gente consegue criar uma história. Eu já faria cinco minutos do nome Ivanir. Ivanir. Certo? Já tá a história aí. Então eu sei que ela me rende uma história. Não foi engraçado no dia, a não ser dentro da minha cabeça. Não teve graça nenhuma na hora. Teve uma hora engraçada que eu sei que rende. Que é o que me motivou a fazer o texto. Porque a menina fez o começo da massagem, que é muito leve. O começo da massagem. Ivanir deitado na cama, ela fez. Ela falou, agora é a sua vez e faz. E eu comecei a fazer. Ivanir virou pra menina, pra professora. Como se eu não estivesse ali e disse, avisa ele que tá muito leve. E dentro da minha cabeça, eu pensei, avisa ela que eu tô com nojo. Mas eu sei que é só isso. É a única coisa que aconteceu de engraçado. Na hora. E é só isso. Eu sei que isso vai virar. Curiosidade minha a respeito da massagem. E isso vai virar. E aí